E aí e como eu também também e aí e aí e aí e aí e aí e aí o cara vira para o lado e quer te matar E aí 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 e aqui são muito louco Ué, o que é essa aqui? O que é essa aqui? Foi, vinha pra cá Que maria do céu Essa, ué, como é que faz isso? Não, qual é a primeira? Essa Essa, essa Ai, perrou, perrou Ai, matou Perda a sua cara, quase Quem é o cara? Ah, é o Atira Ele quer me matar, não pode me matar não Estou nem aí pra você Meu Deus do céu Meu Deus do céu Essa foi fácil Vendara, uma coisa que eu queria te perguntar Fala Queria saber como é que você ficou tão rico assim, tão rápido Rico aonde? Pô, rico Rico no que? No jogo? É, no jogo Mano, eu jogo isso aqui há dois anos Como é que eu fiquei rico rápido? Nossa Eu jogo desde o primeiro dia Como é que eu fiquei rico rápido? Nossa, né? Eu achei que você tinha começado o jogo em 2021 Não, eu comecei quando ele saiu Foi lançado Meu Deus do céu Mano, eu só levei uma vez o que o negócio não é no lugar Pode passar assim, galera Pode ir Passamos Fala, Calebzinho Ah mano, eu tava vendo Arthur Eu também tava na live dele de manhã Ele tá ainda na mesma live O Belly tá numa... Não sei se você consegue, se você pode Eu recomendo fazer o que ele tá fazendo Ele fez uma live de 10 horas ontem E hoje ele tá fazendo a live faz tempo também Tá dando bom pra ele Tá dando inscrito pra ele Tá dando viu Ele conseguiu 700 viu na live de ontem Pra ele é bom Porque Tipo assim, canal pequeno Agora ele foi pra 400 inscritos Ele passou de 400 agora Então tipo assim mano, se você tiver 600 viu no canal de 400 inscritos mano Você tá com mais gente assistindo você do que tem inscrito Entendeu? Então é interessante Hoje ele tá jogando também lá Eu não tenho essa possibilidade de jogar tantas horas Eu queria É mano, ele falou que teve uma gancada lá hoje né Um cara... E aí Isso não dá E aí Eu vou trocar de sala, Caleb Porque você entrou agora mano Vamos pegar na próxima aqui Porque essa sala tá aberta Vou pegar outra aqui, peraí Aí vocês vem na próxima Tá bom Fala João, beleza João Gabriel Então Arthur mano, mas é legal Eu tava assistindo mano Hoje ele tava fazendo RP de policial Muito louco Policial corrupto E aí E aí Eu vou ver se eu baixo aqui lá também Arthur Se quiser baixar pra jogar junto com o Belly Você nunca jogou com o Belly não Arthur Cafézinho é Você nunca jogou com o Belly aqueles Aquele... Aquele... Eu não diria que é GTA É não, é GTA Não é MTA né O Samp né É o Samp aquele Opa Eu não fui pra sala, peraí Vamos criar outra sala aqui Bora lá gente É então Vamos baixar Jogar na mesma Aqui ele Porque ele falou E a média é 400 pessoas lá Jogando mano Aí fica divertido Tem muita coisa acontecendo né Ó A sala é 8FD9N Que é interessante cara A gente pode jogar junto E aí Ripe errado Agora sim E aí 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 Meu Deus Meu Deus gete Ó Caouê Ele não quer falar não Tá só Bateu o dedinho Ele bateu o dedinho na quina e tá soprando Mano, ô Mino, você tá conseguindo colocar o traço aí embaixo? Eu não consigo colocar no meu nome Oi? Eu não consigo colocar esse traço aí que você colocou, Mino Aí tem um traço do... Eu não consegui colocar O Mimicry não deixa Ele fala que não pode Caractérios proibidos Ô Igor, quem que você falou foi banido? Aí foi banido Quem era o cara? É de tal de Alex Ah, aquele... 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 Argentino não, colombiano Isso Ficou todo tatuado lá com o alargador É, é que ele monta o torneio É, mas ele foi banido nunca Ficou de torneio não, né? Foi banificado por causa de um hacker, ele usou Ele usou hacker no quê? Ele é um amigo, não é um hacker também Ah, então... E o conteúdo dele era tudo do Mimicry, né? Você pode olhar que o canal dele era tudo Mimicry Ah, aí daqui a pouco ele monta outra conta Monta outra conta aí Aí depois aí eu queria ver Todas as informações lá Eu vejo que ele tava usando hacker Ele tava com vida infinita Ah Porque ele não quer nem morrer Nem faz Porque tava fazendo as tarefas de voa Usando hacker Ele usava hacker no jogo? Sim E o cara é youtuber, mano Faz um negócio desse pra quê? É isso aí que ele tá falando Agora ele vai fazer um monte de vídeo Falando sobre o assunto Vai ganhar view É assim mesmo Vida que segue Ele vai fazer vídeo falando sobre o assunto Ganhando view Vida que segue Tá muito guapo Sabe o que é muito guapo? Muito bonito Muito bonito Muito guapo Tá muito guapo Muito guapito Eu tenho que catar caixa Minha missão é catar caixa e levar no lugar Ah, o que eu tô fazendo aqui? Não quero catar caixa Guarda Rita Aqui não Eu quero catar caixa Eu não quero fazer missão Oh, alguém tá cheirando aí Sami matou alguém aí Matou mina, Sami Bora, Bill Só tem cadáveres na minha frente Será que tem mais um pra me pegar? Ok, vem aqui Oh, meu Deus Eu quero uma caixa pra missão Já era Não tem outra Então vai ter que ser aqui mesmo Meu Deus Isso aqui é a testa mais doida que tem É bem de boa essa testa Ah, é nada Você vê onde que vai os cafos É nada Já errei Já errei Faz aí Tô na contenção Tô na contenção O monstruinho sai correndo Ih, era o Caleb Era o Caleb sim Caleb Sam Agora nós vamos lá pro mapa da escola, né gente Tem que ser justo Duas aqui Duas na escola Duas aqui, duas na escola Duas aqui, duas na escola Só que eu solta, vamos ver Só por três ainda A nova sala é FZV7Q FZV7Q Venham, meninos do Rio FZV7Q FZV7Q Primeirinho, né Primeiro Oi gente, por favor Mano Ô Sindara Ô não, o senhor tá matando eu agora Eu tinha conseguido se... Eu tinha conseguido se... Pra... É, não vai se... É, não vai se... Ok, por favor Não me mata não Só, só essa vez Só, deixa eu vivo Por favorzinho Só uma vez Só minha vez Só uma vez Só uma vez Mão zero Mano, o cara tá online Deixa eu colocar uma... Ah, vou colocar uma... Ô Senara, por que você não coloca o... A Estação Espacial? Vou pôr depois Ah, pra depois Nossa, o Sindara O meu sonho é chegar Uma... Numa live sua Sem se atrasar Porque toda vez Eu chego atrasado O meu sonho também Eu tenho que atrasar Porque o senhor não Tá desligado Ah, é que às vezes O YouTube também nem notifica Você tem que acionar O sininho de notificação Ô mafioso Aciona o sininho Não, mas agora Agora eu tô começando a... Agora eu tô começando a... Acostumar a ser gravado Aciona o sininho Porque você tinha vergonha, né? Eu quase perdi o meu... Não, antes eu... A primeira vez Quando eu apareci Na sua live, né? Eu tava muito ansioso Sabe? Ela ainda acreditava Que eu tava aparecendo Na sua live É diferente, né? Eu acho que Como eu sempre fiz isso Eu nunca tive essa... Mas eu entendo como que é Totalmente Devolva Cara de pausa Isso aqui é minha adição Eu tinha que chamar Só que eu tô no PC Mas por que que o jogo Nunca me escolhe? Não aparece com o vídeo No PC Nem sabia Não aparece É que... O Sinara Mas o meu celular Ele não avisa É, você tem que... Você tem que... Acionar o sininho, pô Acionar o sininho Vai lá Quando você for no canal Você entra lá e vê o sininho Tem que deixar Todas as notificações Ah, beleza Você deve... É engraçado Obrigada Eu sou um monstro Mas eu sou um monstro Toda partida Quase eu sou um monstro Meu Deus do céu, gente O Caleb é um médico O Caleb é um médico O Caleb é um médico O assassino Tem de sangue na mão dele Já o Victor está na voz Tem nada aqui, mano Eu achei que não queria ter alguma coisa Eu quero lá, mano Tem nada aqui Vê o seu bicho de novo Ah, mano Mentira Olha aí, olha aí, olha Você está comprando, mano Tá comprando Você está comprando , vil? Não... 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 Me mata ai, me mata ai Tá de caca, eu preciso ir mano, tô te enrolando Espera, deixa a pessoa terminar as tarefas tarefas Essa é esperança Ah, caixinha, tem uma caixa ali Não, ele não é caixa, ele é teste Tem que terminar as tarefas, vai lá Toma, por que? Tá Tá Deixa eu ver se eu não to ouvindo, pera ai Pera ai, deixa eu tirar aqui dela Calma ai Deixa eu ver Ata Ata Prata 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 Ata 2 2 3 5 5 5 6 5 5 5 Vai, pode matar! Estava só enrolando ali Eu tô tentando comprar um traje de frio pra mim mesma Eu tô cansado de ser um monstro! Tô cansado, cara! Tô cansado! Vai sair da sala, vai sair da noite, cara! Porque esse é o... Muito obrigada! Não acredito! O cara compra o negócio e ela tá cansada Eu gosto! O cara compra o bilhete Se eu desvi, eu desvi Pobre o código da sala e entra novamente Até... Me convida aí então, me convida aí Eu falava, tem a essence Suindaro, você tem o... O Ceiseiro de... O Ceiseiro Megazod, amigo? Eu me convida aí Vai, eu vou convidar que tá aqui mesmo Ceiseiro Megazod? Tem! Tem? Tem! Convida ele aí Ele não tá jogando Você não tá online Eu só tenho Eu só tenho um youtuber de amigos Tem o que? Tem o que? Tem Não, engraçado é que em tudo que você pensar O Sindara tem Tem nada, tem um monte de coisa que eu não comprei Ué, um sim Tem um monte de coisa que eu não comprei A gente tem um monte de coisa que eu não comprei Depois que eu, o Sindara Oi O que que, como é que o jogo sabe que você é um youtuber? Eles pediram a nossa id Eles pegaram a nossa id Fala Tex, beleza? Texx9, salve Seja bem-vindo Tex Não entende o garoto, jovem capanhoto Não tem nada aqui, não tem nada aqui Nem é bolaca Nem é bolaca E ação Não é bom Não tem nada aqui E ninguém Não tem nada aqui E ninguém O que que tá? Não tem nada aqui Maluco, já foi tudo E pegar uma caixa Deixa eu passar um monstro Vixe Maria Igor Não fala uma coisa assim Eu tenho coração fraco Como que você vem pra gente Pra descobrir o que aconteceu Na escola E se transforma em monstro Como que você pegou essa doença aí? Me diz menino Como que essa doença você pegou? Doença do parasita Achei de papelão Ah não, vou comprar ela não É muito dinheiro pra comprar ela 250 moedas de ouro? Muita moeda Vou comprar uma caixa de papelão Vou comprar uma caixa de papelão Que fosse mais barato Que fosse mais barato Acabou a caixa já? Opa Acho que mais dessa aqui eu consigo acabar minha missão já Eu vou lá contigo, eu vou lá contigo Acabei de terminar a testa aí Eu não fiz testa aí não Só tô jogando Colocando a caixa Porque minha missão é colocar a caixa no lugar Então Você deixa? Então Ais para 2 fs Continuam Permissão Confident Liste a área imediatamente Acabou seu tempo Pensa, pensa, pensa Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Valei-me, valei-me, Deus É, o Apo matou o Igor Agora vamos para a Estação Espacial, hein? Bora para a Estação Espacial Vai para a Estação Espacial, né? Oh, senhora Vou clicar em primeiro Não, clicar em primeiro Não, clicar em primeiro Não, clicar em primeiro Matar o Mano em forma de Thanos E abrir porção E abrir porção Mano, vou por Thanos Mas o Thanos é um capiroto de... Vai que eu consigo alguma coisa por Thanos, né? Eu já estou com o Thanos Eu já estou com o Thanos, eu já sabia Falou como ele já Vamos ver Não, não foi não É, valeu tudo É, valeu tudo Ah, vocês entendem que essa imagem de fundo está muito poluída Do lobby, olha aí Você vê a Estação Polar está bonitona Da escola também Eles deviam ter pegado outra sala Para usar como informação E aí E aí E aí Eu acho que não abriu uma mamaxe E aí 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 Eu vou te adicionar quando eu estiver no nível 12 Tá bom, pode ser E aí E aí E aí E aí E aí Ondeってる Tem R puedo A partir E aí E aí Eita lasqueira Acho que eu vou com uma malcraina Eu tô assistindo sua live aqui na TV e ao mesmo tempo eu tô no celular Que bom, que bom Nadão não viu pra gente, tá bom Olha aqui, ó Olhar? O que que cê tá vendo? Aqui, ó Só pra escutar direito Não tô ouvindo nada não Mas eu tô Tô metendo louco, hein Ô, Mafioso, cê tá invisível, senhor Ô, senhor O quê? Cê tá invisível, tá bugado Só pra luz ver? Tá aparecendo cê? É buri, velho Porque pra mim tá aparecendo todo mundo Pra mim tá aparecendo Eu só tô te ouvindo, tô te vendo, só tô te ouvindo Comece aí, comece aí Ué, mas eu tô te vendo, eu tô vendo todo mundo Tem até um volume do seu celular aí Tá jogando no PC? Eu tô Vambora lá Vambora lá E aí Ai, Jesus Cristo Tô 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 Onde o cara? Vem cá Onde o cara? O cara? Vem cá Se liga, se liga, se liga, olha aqui Olha aqui Olha aqui Ah meu Deus Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Oi gente Eco? 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 Tem alguém aí? Onde que eu estou? Ó Ela está voltando Eco, Eco, Eco Por que eu não posso andar aqui no teto? Espera aí Aqui O que ele ganha isso aqui, ó? Ué? Ué? Como você fez isso? Vamos pegar um ali para ver, espera aí Sabia disso não, vou soltar aqui Nada de ideia, mano Ih, pode pegar isso aí agora Vamos ver Ixi Esse aqui não pega não, hein? Ó, porque ele jogou para o alto Ficou, ele sumiu, ele não está mais aqui não Ele fugou Eu vou tentar te matar Eu vou tentar te matar Sai fora Ué? O skate aqui seria bom, hein? O skate aqui seria bom Eu vou tentar te matar Não dá nada, não dá nada Não dá nada Tá dando nada Vão é deita Você vai pegar você Não dá nada Não dá nada Eu vou tentar te matar O que é que você quer? Ela é deita Não dá nada Não dá nada Rápido, não dá nada Rápido, não dá nada Rápido, vamos tentar Ah, isso vai ser Eu vou tentar te matar Pode que eu morri, gente Foi quase essa, hein Da hora que as cápsulas da 12 caem no chão, olha lá Da pistola não, mas da 12 cai E vamos para a próxima Você é louco, Sandara Cada sala eu fiz o primeiro Eu quero Aquele MTA, aquele MTA não, aquele GTA Thump que o Belly está jogando, tem para celular também Dá para jogar pelo celular também Isso é Certo Certo Oi, gente, eu sou bonzinho Tinha o quê? É, não estava com o microfone acionado Tá, não está com o microfone Não é louco Arrachada Vai ficar com o microfone Abaixo Vá, joão Vamos lá, pô Vamos ver se isso também é aqui Isso também é real Vamos ver se a gente está aqui e joga no chão, não, aqui não, mas aqui. E se eu jogar no chão, acontece alguma coisa? Não, aqui só fica no chão. E aqui? E para pegar? Ah, dá para pegar. Mano, muito louco. Negócio de doido. Jogar o gás. Vamos jogar aqui, no chão do outro lado. Vamos lá ver. Por que quando eu jogo aqui não cai? Porque lá, a tecnicamente a gente sabe que ali é a parte de cima, então. Aqui é a parte de cima, então. Vamos jogar bem aqui, quer ver? Vamos ver se você coloca ele aqui na... Tchau, tchau, brother. Não foi. Olha essa roda. Aí se você vem para cá, olha lá onde que ele está. Foi de louco? No celular, tu? Você baixou e não jogou? Cara, nem sei como... No celular é mais fácil de baixar, tu? Eu não fiz nenhuma técnica, fiquei brincando aqui, brilhante. Não fiz nenhuma técnica, fiquei brincando aqui, brilhante. Atenção, a gente tem a preparação da estaciona. Atação, a gente tem ação imediatamente. Atenção, a gente tem ação imediatamente. Atenção, a gente tem que ir. Esse aqui devia ser o verde, esse aqui devia ser o amarelo, esse aqui devia ser o rosa Pera, o likezinho A cadeira não é muito boa não, gente, dói tudo nas costas Ergonmétrica Ergonmética 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 e chamar de novo aqui e aí e você só joga que me play live você não joga como você não tá gravando não esses jogos não sei não o meu pai ah tá mas eu também não tenho nem tempo se eu for jogar eu gravo vou jogar eu faço live porque o tempo que eu tenho para jogar é o jogo é o tempo que eu tenho para fazer live é verdade é a última vez eu vou trocar de roupa aqui vai dar banho eu achei que você não jogava né o que era mesmo mas o que é um tubo pelo seu quarto tubo esse quarto que eu tô jogando nem é o meu da minha filha e também quando você é o seu vídeo meio meio antigo você tem um desenho atrás de você aqui que ela não é que não tô lá na minha laje e aqui é o quarto da minha filha aquela é aquela que sabe onde que eu faço as live aí para fazer as lá em cima eu vou voltar a fazer lá quando eu levar esse PC para lá esse PC tá no quarto da minha filha não é laje é casa aí em cima tem uma laje com um quarto tipo a lavanderia não tem nada aqui aí e isso é a e e o o e e o o o vem que está dormindo na criogênese bora lá para a sala invertida a vida está tudo no mesmo lugar nessas portas é um beco sem saída vem cá é oi eu estava aqui atrás eu estava escondidinho vem você vamos descerro qual que é o monstro ai estou atirando mas não sei nem a ele mesmo o monstro tentou me matar oi oi eu prefiro o computador mil vezes eu passo direto aqui oi 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 o oi 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 o o oi 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 o oi 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 eu oi oi do oi 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 quem tá hilros um Eu tenho só 184 moedas de ouro. Tá bom. Se eu ficasse aquela salinha, a gente tá até me denunciando. Que sal, Igor. Ae, gatinha. Agora vai ser. Eu queria saber quantos meses de ouro você tem. Ah, 907. Ouro? Eu tô vendo aqui. Nossa, mano. Sério, eu não acredito que apareceu. Puta, menina. Ah, voltei. Achei que não tinha voltado. Vou deixar a sala aberta. Suindara, dá oi pro meu irmão aqui. Ele tá surpreso porque eu tô aparecendo na sua live. Dá oi pra ele aqui, Suindara. Quem é seu irmão? Meu irmão é o Neto. Neto? É teu irmão ou é seu neto? É meu irmão. Você falou o Neto? Você tá achando que eu sou boba? Você falou o meu Neto? Ah, o pessoal chama ele de Neto. Olha os contatinhos do Igor. Passa o seu contatinho, Igor. Fazer fácil. Sério, eu não consigo fazer uma tarefa, porque vocês são muito rápidos. Sério, muito. Vamos lá então. Vamos lá então. Vamos lá então. Vamos lá. Eu acho que é muito lindo. 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 É muito lindo. Eu acho que 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 é muito lindo. É muito lindo. Eu acho que 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 é muito lindo. O que está vindo? Não precisa ter aberto não Não, o bicho é esse aqui O bicho é esse aqui Esse quem? O mafioso? Não, o bicho é aquele ali Esse aí Esse aqui Não, esse aqui Esse aqui Esse aqui é o bicho Fala Matheus Está diferente né É o desse Atenção Houve uma depressurização da estacion Mete o fogo no Dessa Mete o fogo no Dessa Mete o fogo Mete o fogo nele Pega fogo, olha lá Ele saiu? Ah Saiu Vou vazar Também vou Também vou É Está bem diferente né Matheus Aqui Aqui é o novo mapa dele né Estação espacial E você Está jogando ainda o O Vice Vice Online Você está no Vice Você está no Vice ainda? Gente vamos jogar aqui a última partida hein Vamos jogar a última partida hein Vamos jogar a última partida hein Ah tá conseguiu dos cara né Aí sim Influenciador pelo Tik Tok O cara manda uma moeda né O que você perguntou pra mim? O que você perguntou pra mim? O que você perguntou pra mim? O que você viu aqui na live? Perguntei o que pra você? Eu vi aqui Eu vi aqui Eu vi aqui no vasco live Perguntei o que você viu Eu? Sei não filho Perguntei alguma coisa sobre a polícia Peraí Parabéns Matheus Parabéns Aqui no Mimicry também Virei olha lá Tem um símbolo do YouTube Isso é pra nada Ô Sindara Essa é a última live? É a última sala Se falar do YouTube Chamar a atenção das pessoas Ah é só pra isso Eu queria que passasse o seu zap É É Não ganha nada Exato Vai ter como chamar as pessoas Exato O que que eu fiz ou Yugo? Que eu não sei Que a gente ia sair juntos no resultado Que a gente ia sair juntos no resultado No TikTok Eu achei que ia ser pra pro YouTube Eu tinha gente que tinha o maior tempo de gente no TikTok E eles não tinham dado a influenciador No começo né Eu vi até um cara falando Ah tem tantos seguidores não sei aonde Aí os caras não dava ainda Só dava pra quem era do YouTube Quando eu vi Quando eu vi Quando eu tava vendo com eles Eles me passavam Eles ficaram enrolando No Vice Só dava pros caras que eles queriam dar É dos caras lá O O Como é que é? O RP Raiz Sei lá o nome do cara Acho que é Raiz É É Era só pro YouTube eu lembro Então Eles davam muito pra aqueles caras lá O cara que tinha um milhão de inscritos Não Era porque eu tenho sorteio eu queria Ih Você que é o monstro né Você que é o monstro? É Você que é o monstro? Meu Deus E aí Você acha que você tanca o gás? Ô Ô Eu acho que eu não quero o seu corpo não Tá por quê? Ah É É porque você falou que tem oitenta por cento de gordura Aí sim Matheus Porque o jogo é bonito cara Só não tem Eu acho que tem que ter Tem que ter algum tipo de regra né cara Só entrar e sair matando 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 Chega uma hora que enjoa Tem que ter alguém que pune É verdade mano Teve uma Não Não Tem que ter regra né Se não tiver alguém punindo cara Ou você tiver alguma punição pra tá matando os outros Não Aí não Tem que ter um Igual no One State que tem a polícia Sim cara Eu queria que você passe a seu zap Que? Passa seu zap Meu que? Passa seu zap Mas eu acho que não dá não Acho que não dá não Acho que não dá não Não dá não Acho que não dá não Você vai mandar o que pro meu zap? Ah Quando eu tô com vontade de jogar com você né Eu tô com vontade de jogar com você né Ah não é sempre que eu tô jogando o Mimicry É Só que eu tô fazendo É Pera aí rapaz Onde está fugindo por que? Pera aí rapaz Tem que ficar não capirota Vai embora Porra de Matheus É Matheus, eu nem lembro o nome do menino Tô ficando Matheus também aqui Aí sim, Matheus, vai chegar na polícia Vai ser bom, hein Mas é isso mesmo, que eles te dão de influenciador lá Eles te dão as moedas de ouro, né Não é isso Você pode usar no jogo, aí é bom Comprar os vistas do jogo, né Pelo menos isso, se o jogo te dá, é bom Mano, os caras perdem a oportunidade de ter De ter propaganda Praticamente grátis pra eles, né A gente faz propaganda pra esses caras Praticamente é de graça, mano Os caras perdem essa oportunidade Não querendo te dar uma moeda Pra eles é de graça Ah, tem munição aqui, ó Vai, satanás Abre esses gramas, não abriu Ah Hoje Capiroto tá na área Aí, contenção Quem dá tiro aí, dá tiro no bicho Ah, morri Ninguém ajudou Caraca, mano Nem que hora que eu consegui Oh, mano do céu, velho Eu matei o Shindara Me cry, cara O que eles dão pra mim aqui É um distintivo de youtuber Só isso Mais nada Não dá nem uma prata Nem um ouro, Matheus Nós não somos influenciadores deles, né Nós somos pessoas que jogam o game E que traz pessoas Assistem muita gente que Veio pro Mimicor Por causa do nosso conteúdo Mas a euforia não te dá nada Só deixa você postar no YouTube No Discord oficial deles E agora não dá um embrema de YouTube Porque a gente E o embrema é visão pra qualquer um Que prove que tem mais de 5 mil Viu num vídeo deles Só isso Nada de mais É, meu povo lindo Chegou a hora de dar adeus Como diria os teletobes Tchau, tchau Até a próxima Gente, muito obrigado Que assistiu a nossa live de hoje Eu mesmo Obrigadão pelos likes E pelos comentários também E nós vamos seguindo Jogando aí Até uma hora Que a gente enjoa de novo No jogo E a gente para, tá Eu tô quase migrando Pro Pro GTA Samp, né Pro Samp Tô quase migrando O BL do Nordeste Que é um grande parceiro nosso Ele tá numa Tá num Servidor que é bom Ele falou que Praticamente todo dia No mínimo É 400 pessoas jogando 400 pessoas Quase todo dia No mínimo Depois tem mais Às vezes fica 700 Mas todo dia É no mínimo 400 pessoas Pessoal um servidor Com 400 pessoas É muito bom Você tá no servidor Com 5, 6 Você já acha legal Pode ser que eu Deu uma migrada Aí pro Samp Que é um GTA, né Um RPG O bom do Samp Que vocês podem jogar comigo Porque ele também serve Pra celular, né Quem tá no celular Pode jogar Com quem tá no PC Aí eu vou ver Se eu instalo Ele se roda No meu PC, tá Se roda Perfect Valeu TheScary Obrigadão Então Arthur Que tava com a gente Até agora E o Matheus Que chegou aqui Na live Também Muito obrigado Matheus É o Matheus Das antigas Um block player Do Mimicry Que não joga mais Mimicry Em jogo Do Mimicry Com sua conta Top do top Valeu TheScary Cara, eu sempre chamo O ruim é difícil É os caras virem pra jogar Eu vi Eu vi Cão Mano, é que ninguém Me ajudou na contenção Eu tava subindo Eu tava atirando nele Aí ele Ele me seguiu E tinha gente Lá em cima parada Podia estar atirando Pra baixo nele Que ele tava transformado Ninguém cobriu Ninguém me cobriu Ali, hein Eu corri pra trás Da nave E ninguém me ajudou Beleza, gente Obrigadão Todo mundo aí Fiquem todo mundo Com Deus aí Hum Tchau Tchau